Muita gente me pediu e vamos fazer a análise do teto, que não é esse teto aqui de cima, é esse moço que está fazendo muito sucesso. Eu conheci ele pelo Poesia Acústica, achei muito legal o jeito que ele cantava, é um jeito um pouco diferente, achei que tem algo especial, mas sinceramente eu fiquei intrigado com quantas pessoas me pediram para fazer o react dele e falando que eram fãs e que curtiam e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo e resolvi fazer um vídeo só analisando, tem esse vídeo aqui, tem esse outro, tem esse outro e tem um outro ainda que ele fez no Instagram. Eu vou analisar só ele cantando ao vivo, sem nenhuma produção, sem autotune, sem melodime, sem nada, tá? Para a gente pegar e ver como ele canta e principalmente o que mais nos interessa, o que a gente pode aprender com o teto. Vamos lá, bora jogo. Então ele está aqui, né? Dó sustenido menor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa. Afinação. Yes! Tem afinação, afinado, consegue se manter no tom, tem um ritmo legal de ir tocando violão, tá numa região médio-grave, né? Ser romântico. Nessa região médio-grave, confortável para ele, super tranquilo, super de boa, super... Já tinha uma predisposição, acho que ele é super novo, acho que ele não tem nem 20 anos, na data desse vídeo pelo menos. E aqui, o meu chute é 15 anos, se você souber a idade que ele tinha nesse vídeo, coloca aqui nos comentários, tá? Beleza, bora. No ar, talvez pareça uma cena de Hollywood. Os amigos ali, meio que dando uma embolada na letra, mas ele está ali, firme e forte. Se está pensando em isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor. Perfeito. Afinadíssimo. Mandando ali o som, segurando no ritmo. Muito bom. Aí, parou o vídeo, beleza? Fechamos esse, vamos para o próximo. Aí, já é ele agora, acho que bem recente, deve ser desse ano. Não, de 2020. Vamos ver ele tocando. Então, mantém. Musicalidade, gente. Vamos pensar no que é musicalidade. O que é cantar bem. Você que está assistindo o vídeo, não sei se você já conhecia o Teto ou não conhecia. Se você conhecia, provavelmente é fã do Teto, está aqui no vídeo. Entenda que o objetivo desse canal é que a gente aprenda canto. Esse é o objetivo principal, que a gente consiga melhorar o nosso jeito de cantar. Então, a gente coloca outros artistas para que a gente possa aprender com eles, tá? O que o Teto tem de principal já desde o primeiro vídeo e agora eu vejo que tem ainda mais? Musicalidade. O que é musicalidade? Musicalidade é a capacidade da gente. Se manter em dois grandes aspectos que são primordiais para mim, num quesito para qualquer músico. Seja um músico guitarrista, violonista, ou mesmo um regente, um maestro, um cantor, um flautista, um trombonista. Qualquer músico, qualquer pessoa que trabalhe com música precisa ter, precisa desenvolver a musicalidade. Essa musicalidade vai ser fechada em dois parâmetros principais, ritmo e afinação. Esses são os principais, os pilares, na minha humilde opinião como professor de canto. Por quê? Porque se você consegue fazer uma pulsação que não acelera desgovernadamente, ou não diminui a velocidade desgovernadamente, que ela consegue se manter fixa, se eu consigo sentir que dentro do meu corpo tem uma pulsação interna constante, eu vou conseguir cantar melhor, eu vou conseguir tocar melhor, eu vou conseguir estar com outras pessoas tocando junto com uma banda. Então o Teto tem isso, ele tem ritmo, que é o primeiro pilar. Segundo pilar, afinação. Vamos ouvir. Tem afinação. O que é afinação? Muita gente confunde afinação com ritmo. Vamos pegar esse esquema aqui. Por exemplo, se eu canto assim. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu estou razoavelmente afinado, mas eu estou principalmente, o principal erro que eu estou tendo aqui é o erro da pulsação. Eu não estou conseguindo, né? Parabéns pra você, nessa data querida. Eu estou correndo, eu estou voltando. Isso é o ritmo da música. Tem a ver com a propriedade do som chamada de duração. E o que é afinação? Afinação não é, como muitos pensam, a relação entre graves e agudos e cantar no tom da música. Aliás, afinação é isso. Ritmo não é isso. Ritmo não é a relação entre as notas graves e agudas e cantar no tom, e cantar em cima da harmonia, e cantar em cima dos acordes. Isso é afinação. Então se você consegue tocar um acorde e cantar dentro daquele acorde, as notas que cabem dentro daquele mundo que aquele acorde te dá, e isso, durante a música toda, você é uma pessoa afinada, você consegue estar no tom daquela música. Então, quando você consegue, quando você está tocando, sei lá, se ele está tocando... Está abrindo que eu estou me perdendo no tom que ele estava tocando aqui? Não estou me localizando? Então eu posso ser inábil no ritmo e inábil na melodia. Ou eu posso ser hábil em um e inábil em outro. E posso ser hábil nos dois. O teto é hábil nesses dois. Ou seja, a musicalidade, na minha visão, que é constituída por ritmo e afinação dele, está muito boa. E melhorou, inclusive, do primeiro vídeo para o segundo. Já falo por quê. Beleza? Então, visto isso, acho que está mais musical ainda, porque ele está conseguindo se manter bem na afinação, se manter bem no ritmo, não está perdendo o tom, não está perdendo o ritmo, está tocando junto com um amigo ali. Será que é o mesmo amigo do outro vídeo? Que cresceu? Ambos cresceram? E estão conseguindo se manter no ritmo, estão conseguindo tocar as músicas, a música bonitinha, legal, bem executada nesses dois aspectos. Aí a gente vai para outros aspectos que, para mim, são secundários do canto, que são aspectos de técnica mesmo. Então, como você coloca a sua voz? Se sua voz é mais nasal, se sua voz é mais dura, se sua voz é mais suave, se sua voz é mais em soquinhos assim, ou se ela é mais ligada e fluente, tá? Por que é secundário? Porque sem esses dois primeiros aspectos que eu falei, é muito difícil a gente pensar em uma voz bonita, linda, ou que chega nos agudos, se eu não tenho afinação, eu não tenho ritmo. Entendem isso? Então, vamos falar disso agora, vamos ver. Então, ele, por exemplo, aqui. Ele está fazendo só o sostenido lá em cima, né? Faz o sostenido, aliás. E quando ele vai para essa nota mais aguda, que é o high note, nota mais aguda da música até então, ele levanta bastante a laringe. Então, ele faz um som mais apertado no ponto de vista dos filtros vocais e da fonte que é a laringe. Vamos entender isso aí. Professor, você está falando difícil. Vamos lá. Então, assim, quando eu canto, eu posso fazer um som mais aberto e mais leve, com as pregas vocais mais frouxas, mais encorpado e mais durinho com as pregas vocais, ou eu posso fazer um som mais apertado e fechado. Então, o que ele está fazendo aqui quando ele vai para o mais agudo é que ele, sim, afina a nota aguda e chega na nota aguda e manda bem nisso, porque ele tem musicalidade. Ele vai chegar de qualquer jeito. Ele chega porque ele quer... Ele quer... O ouvido dele ouve a nota. Ele tem a sensação interna. Ele tem a percepção musical para chegar na nota. Só que ele está fazendo isso apertando um pouquinho demais. Coisa que... Um pouquinho de treino, um pouquinho de estudo de canto. Com certeza, isso já não melhorou agora, porque esse vídeo de 2020 já deve ter melhorado recentemente. Mas, então, o que eu daria de dica? Não para ele, porque ele não me perguntou absolutamente nada. Mas, assim, de dica para você que está cantando e tem essa mesma coisa, de sentir quando você vai... Desejar barato... Quando você faz um som muito apertado aqui em cima. pensar em duas coisas. Vou colocar de novo e a gente fala. Percebe que rola até um rasgadinho na voz. Quando acontece isso, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em, primeiro, deixar a fonação, ou seja, o jeito que eu estou cantando ou falando, deixando as pregas vocais mais relaxadas, mais frouxas. Vou te dar um exemplo. Faz comigo no tom confortável para você. Aqui embaixo. Faz bem levinho e pensa que tem um sopro saindo da sua voz. Desejar para tudo... Deixa eu ver se é uma letra para não passar vergonha no vídeo. Desejar para tudo o que vem. Desejar para tudo o que vem. Muito ar. Pense em bastante ar. Exagerado. Desejar para tudo o que vem. Essa sensação de som preso. Então, se eu estou sentindo que está muito preso, eu vou para o extremo oposto. Eu vou deixar mais ar vazar na minha fonação. Ah, mas aí vai ficar muito soprosa a minha voz. Se você perceber que estiver muito soprosa, você tenta encontrar um equilíbrio entre uma fonação muito soprosa e uma fonação muito dura. Então, vou fazer os dois tipos. Muito dura. Desejar para tudo o que vem. Agora, muito soprosa. Desejar para tudo o que vem. E agora, vou tentar pegar o equilíbrio entre as duas. Desejar para tudo o que vem. Percebe que ele fica mais suave, sutil e encaixado. Então, sempre esse equilíbrio vai me dar um timbre de voz mais bonito, mais... Bonito é relativo, porque às vezes a pessoa pode gostar de um timbre mais pegado, mais forte, mais duro, ou um timbre mais molinho, mais suave, mas mais equilibrado. Então, lembre-se que extremamente duro, extremamente tensa a fonação não é tão legal, extremamente soproso também não é tão legal. Então, se você estiver em um dos lados, joga para o outro lado e traz para o equilíbrio. Boa! Bem afinado, manda bem nos melismas. Sobre o teto, gente, não tem o que dizer assim da musicalidade dele. Muito bacana mesmo, tá? Vamos para o próximo vídeo. Agora ele cantando numa live no Instagram, sem violão. Beleza? Mantém a musicalidade, mantém o flow. O flow, na verdade, o flow nada mais é do que uma maneira, do que uma capacidade, uma habilidade rítmica, que se refere àquilo que eu disse sobre o ritmo, sobre os dois pilares. Então ele tem uma boa, esse flow dançante, que dá vontade de a gente dançar, é um flow característico de vários cantores do hip hop, do trap, do rap, que conseguem fazer uma maneira de dividir as notinhas, de dividir dentro do tempo, as notinhas, dentro do ritmo, que fica swingado, fica bacana. Então ele é muito bom nisso. E está afinado de novo. Então está tudo certo. Voz colocadinha. Agora, colocadinha, aí que vamos à segunda parte. Você vê que ele levanta o queixo quando ele vai para a aguda. Essa grana mandou para o calmo empacotar. Obrigado, minha família. Essa subidinha aqui. Então isso aqui acontece por quê? Porque ele está usando um recurso para chegar nessa nota mais aguda, que é o Mi bemol aqui em cima. Mi bemol 4 ou 3, dependendo do referencial. Ele acaba fazendo um fechamento interno. Então ele fecha os espaços para chegar na nota. Se ele abrisse os espaços e pensasse numa fonação menos dura, fosse mais para o lado do soproso, e buscasse o equilíbrio, ele conseguiria chegar nessa nota sem ter que fazer essa levantada de queixo e sem ter que machucar um pouquinho aqui. Está ruim? Não está. Está desafinado? Não está. Está fora do ritmo? Não está. Dá para melhorar tecnicamente? Sim. Porque isso é para você que está assistindo o vídeo. Reparem você. Você está fazendo um som e você sente que precisa levantar isso aqui, levantar o queixo para chegar na nota? Escreve nos comentários, aliás, se você sente isso. Faz o teste agora. Tenta, canta essa frase que ele fez, se for aguda para você. Obrigada, minha família. E aí diz se você precisa fazer esse movimento aqui e se você consegue cantar essa nota desse mesmo jeitinho bonitinho, só que sem levantar o queixo. Tem que fazer essa careta, sem levantar. Se você conseguir, significa que você já está tendo um domínio aqui por cima. Me diz nos comentários. Se essa nota for super confortável para você, testa uma um pouco mais aguda, uma música que você sinta, que é mais difícil, e veja se você consegue fazer sem levantar tanto. Levantar o pescoço é crime? Não é crime também não. Tem muitos... O próprio belte, tem uma laringe mais alta, a gente levanta o queixo para fazer muitas vezes, isso acontece. Mas eu acho que nessa região, uma região que a gente está buscando, uma região médio-aguda, não tão aguda assim, a gente pode sim tentar fazer um som mais coberto, ou seja, que ele abre mais espaço no céu da boca. Uma sensação de bocejo já ajudaria, né? Faz comigo. Ao invés de... Eu faço... Bocejo. Olha como ele fica mais molinho. Eu posso subir. Faz comigo. Subiu. Espaço. E fonação não tão dura, nem tão soprosa, tá? Então, isso é uma coisa que dá para a gente aprender com ele, para poder melhorar, beleza? Percebe que a levantada de queixo tem muito a ver com isso. Repito, gosto do som, não acho que tem nenhum problema estético, assim, no sentido de... de tá feio, tá ruim, tá desagradável, nada disso. É só uma questão técnica, porque como professor de canto, meu objetivo principal, depois de ensinar os dois pilares ali da musicalidade, é ensinar as pessoas a não se machucarem. Então, é uma questão lógica. Você busca um professor de canto, o professor de canto, ele tem que te... obrigatoriamente te ensinar a fazer um jeito de cantar que te machuque menos. Entende? Não é porque o professor de canto é chato ou porque ele tá achando pelo em ovo. É porque ele quer que você se machuque menos. Sempre esse... Esse é o mais importante, porque a gente não quer que ninguém se machuque, né? Ainda mais alguém que é aluno nosso. Então, pensa nisso. Beleza? Seguindo. Aqui ele já foi melhor, ó. Você viu que ele aliviou a afonação quando ele foi pro agudo? Não foi tão duro? Olha que interessante! Ele mesmo se corrigiu, me ouviu. A voz dele ficou mais levinha na sua vida. Mas ainda poderia abrir mais espaço, tá? Agora, esse último vídeo. Vamos colocar ele aqui. Eu vou ter que mudar o negocinho aqui que eu não edito. Eu não edito os vídeos. Os vídeos são diretão, gente. Aliás, se você tá gostando desse vídeo, se inscreva no canal, beleza? Se inscreve aqui e assina... Ah, ativa o sininho das notificações. Vamos ouvir. Nosso rapaz. Não vou conseguir ouvir? Não, então não vou conseguir ouvir sim. Ah, já tá arrasando. Ah, já tá arrasando demais. Ah, já tá arrasando demais. Gente, ó. Esse aqui. Vamos voltar pra esse vídeo. Veja só. Vou deixar esse negocinho aqui no meio da tela pra terminar minhas considerações. O que eu acho? Eu acho que, assim, esse vídeo final termina com chave de ouro. Já melhorou ainda mais a musicalidade. Afinadíssimo. Melisminha. Para. Volta. Tem dinâmica. A voz é bonita. Consegue se virar fazer um violão e voz bonito sozinho. Consegue manter, do começo ao fim, um interesse interpretativo também. Moleque, é talentoso. Você vê como o talento é uma coisa que se desenvolve. Do começo do primeiro vídeo que eu mostrei pra esse já tem uma andada boa e só vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Se não tá estudando canto, que eu acho difícil, porque deve estar estudando canto, com certeza, vai estudar, vai ir atrás, já tá indo atrás, já tá pesquisando, já tá buscando, porque já melhorou muito nesse último. Então, muito do que eu falei já melhorou nesse último vídeo. Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido com ele. O mais importante é isso. Teto, parabéns pelo seu trampo, curti pra caramba. Se você assistiu esse vídeo, obviamente, né? Mas se você não assistiu, pra todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado e deixa nos comentários quem você quer aqui nesse canal pra poder ajudar na nossa técnica vocal ou qual tipo de conteúdo você quer aprender sobre voz. Tá bom? Tamo junto. Boa semana e até o próximo vídeo.